Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser desejou consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou frente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele eu volterei Só a Jesus me apegarei Ter mal nenhum eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou frente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele eu volterei Ao fim do meu peregrino Irei com Cristo Jesus reinar Serei de você muito feliz No glorioso santo celestial Sobre Ti, em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele eu volterei Sobre Ti, em mim seu santo amor O caminho de ser nos Jesus Nesse caminho Vamos nós andar Firmes na fé Pois ela nos conduz Na esperança de no céu morar Sou a verdade Sou a verdade Diz-se o Salvador Nessa verdade Vamos nos firmar Ela nos leva Ao reino de amor Onde os fiéis em breve irão Entrar Entrar Eu sou a vida Diz-se o Redentor Essa vida Essa vida Que suplanta o mal Vida perfeita Vida de amor Vida sublime Vida sublime Vida sublime Celestial Ninguém Ninguém virá Ao Pai Ao Pai Senão por mim Diz-se Jesus Diz-se Jesus Diz-se Jesus Diz-se Jesus Diz-se Jesus Só nele alcançaremos redenção Só no Senhor a tarde vás sem fim Só nele alcançaremos redenção Amém 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 O Senhor, a Ele morando, conforto acharás. Graça é virtude, devida terás. Amigo sincero, é Cristo Jesus. Quem salva o perdido, ao céu o conduz. Tua voz levanta ao bom Redentor. Clama por socorro. O alma cansada recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Auxílio do alto, não falta jamais. Em Cristo confia e não chores mais. Auxílio do alto, não falta jamais. Auxílio do alto, não falta jamais. Auxílio do alto, não falta jamais. Amém. 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 Em volta de Jesus Se achava mutirão Ouvindo seus conselhos E aprendendo a retidão Alguém aproximou-se Para lhe anunciar Que sua mãe e seus irmãos Queriam lhe falar Responde, oh grande mestres Tendendo suas mãos Aqui está a minha mãe Também os meus irmãos Aqueles que obedecem Adeus Pai que estás no céu Jesus os chama de Irmãos de cor Herdeiro seu Oh que amor profundo Jesus tem pelos céus Pois chama os irmãos E filhos do eterno Deus Tão excelente afeto Deus para compreender Ao homem que invocá-lo Recumpri o seu querer É Oh, é Eu 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 Obrigado.